E agora no programa Bom Dia Ministro, a participação da rádio Caiaria M de Porto Velho com Thaís Leite. Alô Thaís, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Ministra, Tereza Campello. Ministra, aqui no estado de Rondônia, milhares de famílias foram beneficiadas pelos programas sociais do Ministério, principalmente o programa Bolsa Família. Mas pergunta a senhora qual a proposta de inserir aqui no estado de Rondônia, tanto no investimento e também dessas famílias que estão beneficiadas, de inseri-las em custos técnicos para que elas também possam ser profissionais e assim também gerar sua própria renda e aí deixando espaço para outras famílias também receber programas do Programa Social do Ministério, aí como programas Bolsa Família. Rondônia é um dos estados que também já lançou um programa irmão do Brasil Sem Miséria, organizando ações de qualificação profissional, transferindo renda. Nós estamos, no caso de Rondônia, também unificando o nosso cartão com um programa chamado Futuro. Então, nós vamos ter tanto o Bolsa Família quanto o Futuro. E os cursos de qualificação profissional aí no estado já estão sendo ofertados. Rondônia, em especial, é um dos estados onde nós temos grandes empreendimentos, duas hidrelétricas, então nós precisamos, de fato, qualificar mão de obra, senão esses empregos serão ocupados com gente vindo de outras partes do Brasil. Nós temos quase duas mil vagas de qualificação profissional sendo ofertadas, não só em Porto Velho, como em algumas outras cidades, garantindo exatamente que a gente possa qualificar esse nosso pessoal, principalmente na área de construção civil. Mas aí nós temos várias outras ofertas de curso, atendendo essa riqueza que nós temos na região e aproveitando esses grandes empreendimentos. Então, são quase duas mil vagas que já estão sendo ofertadas no estado. Alguma outra pergunta, Thais? A questão mesmo agora, na nossa realidade, nós somos grandes usinas, essas usinas de opção. Também, Tiara, se teria também outra proposta, porque também tem muitas famílias desses estados, também morar aqui no nosso estado, na nossa capital, e também há proposta também, a possibilidade dessas pessoas serem inseridas nos programas sociais. Então, a nossa preocupação é garantir que esses empreendimentos, eles possam gerar benefícios na própria região. Então, quanto mais a gente puder aproveitar a população desse território, de Rondônia, do entorno de Porto Velho e do entorno das usinas, que é a população já local, qualificando para que elas tenham acesso a essas vagas, melhor. No estado de Rondônia, inclusive, as próprias empresas que estão fazendo os empreendimentos estão também aproveitando o público do Bolsa Família para fazer a qualificação profissional e ofertar as vagas para esse público. Então, esse esforço é um esforço que nós estamos fazendo junto com a nossa prefeitura de Porto Velho, junto com o governo do estado, tentando orientar para que esses empregos sejam ocupados pela população local e que a gente não esteja atraindo gente de fora, porque não interessa fazer todo esse deslocamento, aumentar a população aí e criar, inclusive, outros tipos de problemas para a região. Então, todo o nosso esforço é de qualificar a população aí do estado. Agora, outras ações a gente vem fortalecendo para garantir também empregos de outra natureza. Por exemplo, a área de piscicultura, que eu sei que é uma área importante no estado. Se a gente pudesse estar aproveitando melhor toda a produção de peixe, certamente a gente teria benefícios outros. Então, nós estamos fazendo esforços de desenvolvimento para a região, também envolvendo essa área de madeira, essa área de piscicultura e outras áreas envolvendo nossos assentamentos.